Senti doer Comecei a respirar mais forte Quero ter a sorte de alguém que ama E nunca deixo a existência Tenho paciência, posso esperar Te dar o beijo da certeza Como beija-flor, beijo amor no ar Te dar o beijo da certeza Como beija-flor, beijo amor no ar Tirar o doce dos seus lábios Como abelha suga o mel da flor Sentir o sol queimar a terra Quando cai a chuva, sobe o vapor E quando a nuvem vira água Pra lavar a mágoa deste sonhador Aí pego a viola e canto Pra secar o pranto do meu grande amor Aí pego a viola e canto Pra secar o pranto do meu grande amor Tirar o doce dos seus lábios Como abelha suga o mel da flor Sentir o sol queimar a terra Quando cai a chuva, sobe o vapor E quando a nuvem vira água Pra lavar a mágoa deste sonhador Aí pego a viola e canto Pra secar o pranto do meu grande amor Aí pego a viola e canto Pra secar o pranto do meu grande amor